Olá, eu sou Vitor Hugo, economista e assessor dos químicos unificados, e vou conversar com vocês hoje sobre consumo. Porque o consumo foi uma das coisas mais afetadas durante a pandemia. Nós estamos consumindo muito menos durante a pandemia do que antes. Em primeiro lugar, muitas pessoas deixaram de consumir porque perderam infelizmente salário ou renda. E nesse caso, é fundamental que o governo dê o suporte para essas pessoas para que elas não passem nenhuma necessidade. Mas também muita gente diminuiu o seu consumo, está tendo novos hábitos de consumo, consumindo menos e não está passando necessidade. Essa experiência de controlar o nosso consumismo, a compra, muitas vezes desnecessária de bens e serviços, pode ser uma experiência importante para a gente levar para depois da pandemia. A gente perceber que aquelas falas meio clichês, antigamente, de que dinheiro não traz felicidade, de que a pessoa não deve ser definida por aquilo que ela tem, são coisas que hoje nós estamos experimentando meio forçadamente. E nós estamos experimentando e percebendo que é possível ser feliz e ser importante sem ser definido por aquilo que a gente comprou, sem ser definido pelo tipo de carro, pelo tipo de roupa, pelo tipo de celular que você tem. frear o consumismo, ter um consumo menos dispendioso, é uma experiência que nós estamos passando e que a gente pode levar para depois da pandemia. Mas além disso, uma segunda experiência que nós estamos passando é perceber que a forma como a gente consome também define como as coisas são produzidas. O fato de, por causa da pandemia, muitas lojas não poderem abrir, está obrigando as lojas a transformar a forma de chegar até o consumidor. Ora, se agora a gente está consumindo diferente e por isso as lojas, as empresas estão comercializando e até produzindo diferente, por que a gente não pode consumir diferente e influenciar a produção em outros âmbitos também? Por exemplo, por que a gente não pode decidir comprar mais de pequenas empresas, de microempreendedores individuais, de trabalhadores autônomos que dependem das suas vendas para sobreviver e sustentar a sua família, do que ficar comprando de grandes empresas que já são multimilionárias? Por que a gente não pode decidir comprar de empresas que valorizam e respeitam seus trabalhadores, em vez de empresas que tratam seus trabalhadores quase como escravos? Por que a gente não pode consumir, escolher, decidir, consumir, comprar de empresas que preservam e protegem o meio ambiente, em vez de comprar de empresas que destroem e devastam o meio ambiente? Tudo isso a gente pode definir e pode influenciar a partir da forma como a gente faz o nosso consumo. Além disso, a gente também pode, por exemplo, ter uma vida mais saudável a partir das decisões de consumo, em vez de consumir em redes de fast food ou em comidas rápidas, em vez de comprar alimentos em grandes supermercados, que pagam muito pouco para os produtores e cobram muito caro da gente, a gente pode decidir comprar alimentos mais saudáveis, direto dos produtores, valorizando o trabalho desses agricultores, e quem sabe até produtos sem veneno, seja nas feiras livres da cidade, ou seja no próprio Livres, que o sindicato estimula e contribui. Então, veja como através do nosso consumo e através dessa experiência que infelizmente nós estamos passando, nós podemos aprender coisas importantes, como ser menos consumista, dar mais valor a coisas que importam do que é o que a gente compra, do que é o que a gente tem, e ser menos, e ser um consumo mais inteligente, ser um consumo mais consciente. São duas lições que a gente pode levar para depois da pandemia, para ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, e também construir uma sociedade melhor. É isso. Obrigado e até a próxima.